Bom dia pessoal, meu nome é Ademilson e hoje estou aqui pessoal para começar mais um super vídeo pessoal, hoje o vídeo é incrível, hoje nós estamos aqui com essa planta aqui gente, se você não sabe qual planta é essa aqui, essa aqui é a Tamarindo Gigante, porque a Tamarindo Gigante? Você consegue perceber pela folha, a folha é muito grande, maior que minha unha, tá vendo? Então pessoal, hoje nós vamos estar ensinando a vocês aqui como está fazendo o enraizamento dessa planta, eu vou estar botando aqui nas raízes, para você estar vendo o enraizamento muito legal e eficaz pessoal, essa planta foi arrancada agora nesse exato momento, para mostrar a vocês aí esse super de enraizamento, hoje nós vamos ensinar você a fazer esse tipo de procedimento aqui gente, então vai logo curtindo esse vídeo, deixando seu joinha, se você puder deixar um comentário aí, tiver dúvida, eu vou estar respondendo todos vocês, então como vocês podem ver gente, é incrível, muito incrível mesmo, o mais legal desta aqui de árvores frutíferas é que ela já produz pessoal, essa planta aqui, se eu não tivesse arrancado ela, ela já ia produzir, porque ela ia produzir, eu estou cansado de falar aqui no canal e vou falar de novo, esse galho aqui gente, ele foi de uma árvore frutífera que já produz, então quando nós fazemos uma nova planta, nós estamos fazendo um crone, nós estamos fazendo um crone da planta mãe, que foi a árvore de onde nós tiramos esse galho aqui, então como vocês estão vendo aqui ó, vamos dar início ao tutorial para o vídeo não ficar muito longo, vem comigo, então vamos lá gente, para a gente dar início eu estou aqui com estaca, é importante que você saiba pessoal, que a estaca como você for retirar, você pode ver por aqui pela, que a gente fez a retirar na emenda da planta ó, nós não toramos aqui, nós tiramos na emenda da planta, isso é importante que você saiba para fazer funcionar melhor, se você conseguir tirar a muda na emenda aqui assim, agora nós tiramos é bem melhor para fazer aí, esse procedimento, então como vocês podem ver, eu estou com a galha aqui, que nós tiramos o que é que nós vamos fazer de início, nós vamos estar cortando todas essas folhas aqui, se você deixar as folhas o galho vai secar e vai morrer, é importante que você faça desse mesmo jeito aqui, que nós estamos fazendo para ensinar você, você vai deixar o galho nesse jeito aqui, nessa espessura, essas folhas que sobraram aqui é o suficiente para fazer sua planta, respirar, sem ter nenhum problema, então vamos lá, o que é que nós vamos fazer agora nós vamos vir com um copo com água, água mineral, água de cacimbão você vai estar deixando durante 10 minutos aí, tomando essa água depois que se passar 10 minutos, o que é que nós vamos fazer nós vamos vir com essa solução aqui ó, que eu já deixei preparada você pode estar fazendo essa solução na água ou você pode utilizar diretamente o produto no caso aqui, a minha, ela já está preparada se eu for ver aqui ó, se eu for ver ó, já está preparada você pode estar botando aqui, duas colheres de sopa para uma colher de sopa de água então você já pode deixar nos troços, senão você pode pegar o próprio produto mas Adnilson, que produto é esse? Você ainda não falou isso aqui é o bicarbonato de sódio antiacéptico, você encontra esse produto em qualquer farmácia do Brasil pode ser qualquer marca, eu parei de estar trazendo aqui a caixa do envelope porque as pessoas estavam pensando que era propaganda do produto nós não estávamos ganhando nada, então resolvemos tirar e está mostrando já direto como é que faz então você vai pegar aqui ó, vai mexer você vai pegar uma colher dessa daqui e você vai botar aqui dentro do copo ó, vai botar, vai mexer e depois que você mexer você vai estar deixando a sua planta aí mais 10 minutos por que 10 minutos? 10 minutos é um tempo suficiente para a sua planta, estar absorvendo todo esse produto aí e quando você for utilizar a terra, funcionar vamos deixar aqui de lado e vamos falar da terra que nós vamos utilizar estou com dois potes aqui ó que você pode estar utilizando para você estar fazendo esse procedimento você tem que furar furos aqui embaixo eu botei brita aqui no fundo desses copos tem brita e você vai misturar qualquer areia de construção com terra preta você vai estar fazendo a areia a gente serve para fazer que sua terra não endureça e só assim facilita a oxigenação das raízes então é importante que você saiba disso então você saber disso aqui, o que é que nós vamos fazer agora? nós vamos estar pegando nosso galho que permaneceu aqui mais 10 minutos, vamos supor você vai estar pegando e você vai enfiar aqui dentro muito fácil de se fazer você vai estar fazendo assim essa sua planta aqui é importante que você saiba que ela vai permanecer aqui durante mais ou menos um mês pessoal para você vir mexer você não pode estar pegando a partir do momento que você pegou esse aqui você guardou não toca mais fica só regando a sua planta se você fizer essa substância de substrato que nós utilizamos o seu vaso não vai secar diariamente esse pot vai permanecer aí sempre úmido se não tiver debaixo do sol é importante que você deixe sua planta debaixo de uma árvore frutífera ou debaixo de uma horta lítica após esses procedimentos aí gente só esperar em breve você vai ter aí uma planta em vaso produzindo frutos eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se vocês puderem me seguir no instagram horta e plantio se você também quiser fazer parte do nosso grupo no facebook onde nós compartilhamos todos os nossos interesses em comum horta e plantio pode enviar convite que eu vou aceitar todos vocês vou ficando por aqui fiquem com Deus e tchau tchau pessoal